Alô, alô, estou entrando, estou invadindo a loja do meu amigo negro, grande figura, é nóis, é nóis, olha que dá uma geral na tua loja aqui, né, ó, pra galera saber que tem de tudo nessa bagaça, hein? E aqui tem uma vantagem, né, o cara compra um, leva três, né? E se for mulher bonita, leva meia dúzia, né, Ney? É isso aí, Ney, prazer em te ver, e feliz 2020 aí pra você, tá bom, querido? É nóis, obrigado aí.